Faça o que eu digo Mas não é hora de fazermos festas Mas não faça o que eu faço Menos de uma semana depois de restringir atividades e criar feriados para diminuir a circulação de pessoas o governador comemora o aniversário numa festa em Petrópolis O RJ2 apurou que funcionários e recursos do Estado foram usados na comemoração Desrespeito, aliás, em várias partes do Rio Em Caxias, o desrespeito foi sentido por um decreto do próprio prefeito O resultado está aí Hospitais cheios no município E cheios em todo lugar Quase 700 pessoas precisam de uma vaga de UTI no Estado e não conseguem A Prefeitura do Rio espera vacinar todos os que têm mais de 60 anos até o dia 24 de abril Olha a vacina aí, gente! Segunda-feira, 29 de março O RJ2 está começando agora Olá, boa noite para você Um dos artigos do decreto do governo do Estado que restringe atividades diz o seguinte Fica suspensa a realização de festas e eventos de qualquer natureza Inclusive eventos de caráter social Como casamentos, bodas, aniversários, formaturas, coquetéis Confraternizações Mas a regra criada pelo governador Cláudio Castro Não valeu para ele Que poucos dias depois de publicar o decreto Comemorou o aniversário numa casa em Petrópolis E o evento revelou mais que o desrespeito às regras de saúde pública Funcionários públicos ajudaram a preparar o churrasco E subiram a serra em carros oficiais A reportagem é do Júnior Alves e do Pedro Figueiredo Arichteront浩é our Arichterontes Arichterontes